Notícias policiais, porque a Polícia Federal fez uma operação hoje em vários estados do Brasil para combater o tráfico internacional de armas, mas teve mandado cumprido aqui na Paraíba. As buscas aqui no nosso estado aconteceram em Bahia. Seriam armas que chegavam dentro de equipamentos de treinamento de artes marciais que vinham pelos correios. Bora ver. A Operação Gana Express foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e contou com a participação de 310 policiais federais em nove estados brasileiros. No Paraná, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, São Paulo, aqui na Paraíba, em Santa Catarina, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Ao todo, o objetivo era cumprir 62 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva. As pessoas envolvidas nesta operação estariam envolvidas no tráfico internacional de armas. Armas de fogo estariam sendo trazidas para o Brasil por meio dos correios. E, de acordo com as investigações da Polícia Federal, essas armas vinham escondidas dentro de equipamentos de treinamento para artes marciais, como, por exemplo, sacos de areia, caneleiras, luvas e outros tipos de equipamentos. Desde 2016, mais de 300 armas já podem ter sido trazidas aqui para o Brasil. Por volta de 2 milhões de reais teriam sido movimentados por esta quadrilha. Aqui na Paraíba, dois endereços foram alvos de mandados de busca e apreensão. Os dois endereços na cidade de Baie. Uma distribuidora no centro da cidade de Baie, próximo do mercado, e um endereço residencial que fica no Jardim Aeroporto. Um edifício, um apartamento neste edifício que seria justamente, estaria sendo alugado pelos proprietários desta distribuidora que fica no centro. Os focos principais da investigação da Polícia Federal seriam os estados de Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte. Bahia e Rio Grande do Norte seriam os estados para onde as armas seriam destinadas, principalmente. No Paraná, seria o local de onde elas seriam distribuídas. A Polícia Federal segue nas investigações desta quadrilha, com o objetivo de continuar desarticulando a importação ilegal de armas de fogo para o Brasil. João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. Resta saber agora qual era a participação dos paraibanos nessa história toda. Fato é que quando a Polícia Federal bate na porta de alguém, não é à toa. Geralmente a Polícia Federal já tem pano aí para a manga, já vem investigando há muito tempo. Então vamos aguardar mais informações sobre essa operação da Polícia Federal. Mas já se sabe que o objetivo é combater o tráfico internacional de armas. Agora a gente traz a notícia de uma mulher...